Quem é do mar não enjoa, não enjoa. Chuva fininha é garoa, é garoa. O homem que é homem não chora, não, não chora. Quando a mulher vai embora, vai embora. Um alô pro Martinho da Vila Isabel. Dinheiro. Pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, quem fala alto é viola. Mais dinheiro. Pra que dinheiro se ela não me dá bola? Em casa de batuqueiro, quem fala alto é viola. Canta, canta minha gente, deixa tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. 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 Tudo o que quiseres, tudo o que quiseres te darei amor. Menos meu amor. Eu te darei. Darei carinho se tiveres a necessidade. E peço a Deus para lhe dar muita felicidade. Infelizmente só não posso ver-te para mim. Coisas da vida. É mesmo assim. É mesmo assim. Embora saiba que me fez tão grande adoração. Eu sigo a honra e encendada por meu coração. Deste romance, existem lanças sensacionais. Jamais, mas te dá meu amor. Jamais, mas te dá meu amor. Jamais, lá vai a desamor. Gostaria que tudo soubesse o quanto que eu sofri. Ao que é que me afasta de ti. Não chorei. Não chorei. Como eu até sofri. Mas no fundo só eu sei. As angústias que senti. O meu papel, meu canudo de papel. O meu papel, meu canudo de papel. O meu papel, meu canudo de papel. Você é o meu. Você é um. Você é um. Lá, 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 Já. Você é um. Eba, ba, 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 ba.